Você usa cinto de segurança quando está no banco de trás? O uso do cinto de segurança aqui no banco de trás, por muitas vezes, é deixado de lado. Usar um cinto de segurança no cinto de trás pode reduzir o risco de morte por 75%. Mesmo assim, mais do que 92% dos passageiros de cinto de trás não usam um cinto de segurança. Mas como podemos mudar um hábito? O ser humano tem uma tendência à sua zona de conforto. Algo precisa acontecer para que ele saia dela. Então, quando existe uma penalidade ou uma recompensa, colabora para que isso aconteça. Mas com um cinto de segurança. O Wi-Fi só funcionou se o passageiro tinha o seu cinto de segurança ficado. Tem alguma senha? Não, é livre. Muito legal. Isso não é bom. Pô, que legal isso, hein? A simple idea capable of changing a habit and starting a discussion. Fiat, the brand that best understands and cares about the streets. Éelle Pérez,... Fiat, and blaze... Fiat, and blaze... Éelle Pérez, e cova mesma opinas. Obrigado.